Fui conhecer a cervejaria Buriti em Santo André, no ABC Paulista. Um excelente local com uma boa atmosfera e um ambiente familiar muito organizado e limpo. Fui provar essa belíssima cerveja artesanal, uma Viena Lager produzida pela cervejaria Photo Beer. Uma cerveja incrível que harmonizou muito bem com esse Smash Burger, com bacon e maionese de limão siciliano. A segunda cerveja escolhida foi a Raze Ipa, também da Photo Beer, que fez a experiência ficar ainda mais completa. De vez em quando estarei fazendo essas degustações em alguns bares e cervejarias aqui da região de São Paulo. Espero que gostem desses pequenos resumos. Essas experiências de harmonizar cerveja com alimentos ficam ainda mais intensas em um ambiente agradável, com boa música e frequentado por pessoas que sabem apreciar e se respeitar uns aos outros. A cervejaria Buriti é um local recomendado pelo Cervejex, que promete retornar e fazer um vídeo de degustação e mostrar mais detalhes desse local encantador. Vou me despedir deixando dois vídeos indicados para você acompanhar e te espero em nosso próximo vídeo. Até mais!